Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo a esse canal. Mais uma vez, gurizada, estamos por cá, atrás da boleia, faz dias que não sai vídeo de viagem. Hoje vocês vão vir fazer companhia aqui, gurizada, vão fazer companhia que nós temos que rodar essa noite inteira, meus jovens, inteira, sem pestanejar. Agora são meia-noite e 17, nós estamos saindo aqui de Ibituba, Santa Catarina, eu acabei de carregar. Quem me acompanha lá no Instagram, Facebook, viu isso aí, dia inteiro de chá, gurizada, na empresa. Comecei a carregar, era por volta de 11 horas da noite ali, carreguei, joguei a lona em cima, 4 cordinhas, tudo de bom. Nota na mão e pau. Pô, agora que eu tô vendo, tem um treco pendurado na minha caraceli aqui. Não sei o que quer. Parece o papel higiênico. Nem tá de madrugada, já tá tendo alucinações, tá maluco? E é isso aí, gurizada. Olha, eu tô ficando doido mesmo, eu tô passando a base da BRF, gravando com o celular, dá olhado. Uh, meu Deus do céu. Nem começou a viagem. É, meus jovens, é isso aí. Vamos acelerar aqui, eu quero descarregar isso amanhã. Vou desligar esse ar-condicionado. Ai, tá frio. Quero descarregar isso amanhã pra mim poder chegar pra minha residência. Chegar pra um mil de residência lá, né, gurizada? Deixar pra sexta-feira, não. E vocês vêm com nós, né, gurizada? Subi na BR-101, na descida pra cá foi só sacrifício. Deixa eu baixar esse som aqui. Congestionamento, congestionamento e dá. Tu é doido. Mas agora, como tá de madrugada, né, daqui a pouco vai ficar mais de madrugada ainda. Aí a gente já pega um trânsito mais fluido aí, ó. Vem comigo, gurizada. Mais uma viajada em busca do Paraná. Acelerando aqui atrás do joelho. Atrás do joelho, não. Atrás do volante com o joelho indo dobrado. Eu tô ficando maluco mesmo, hein. Você é doido. Sobe ral, sobe ral. Tem uma vantagem de rodar aqui na madrugada que você pega muito menos trânsito. Ainda tem bastante, mas é muito menos. Aqui nós estamos pra baixo de Floripa aqui, né, então aqui o trânsito é um pouco mais calminho. Pra cima ali aqui o negócio é pegado. Mas pra cá também, o calminho que eu quero dizer é que é um pouco melhor do que lá pra cima, né. Também tem um trânsito vergonha. Mas se você pega de noite assim, ó, já é mais suave pra andar. Vocês vão ver ali pra cima como vai tá mais de madrugada e mesmo assim vai tá mais tumultuado de carro e caminhão. A BR também desmoronou coisas nos últimos tempos. Então o negócio tá... Tá osso, piazada. Tá osso. Subindo em pouca faixa a serra. Vamos lá, meus jovens. Vamos lá que não pode dar ação. Se der, água na cara, lugar no jeito, tudo fica de bom. Descarregar o bicho vai amanhã. Pegar pelo menos umas 3 da tarde lá. Bota esse trem no chão aí, se Deus quiser. É um papelzinho pra gente tá agarrado na minha calcinha aí. Vai viajar comigo muito carinho, que eu não vou parar pra tirar minha palma. Não sei se dá pra vocês verem aí. Ó, nada. Bora. É, que foi o que eu falei, gurizada. Passando São José, agora já é mais tarde. São 1 da manhã. 1 e 3, mais precisamente. Olha como é que é o trânsito é maior. Mais tarde, mais trânsito. Da região daqui pra cima o bicho pega, né? Isso é doido. É, você quer ver, dia 31 foi o dia, agora pegado. Ano passado eu desci pra cá no dia 31. Olha o juízo. Você tá doido. Eu desci só na madruga, né? Esse ano que eu vim pra praia. Nossa, Aline, você é doido. É um lugar bacana pra caramba, velho. Estrada pesada. Nós subimos aí, caímos lá nas 116 e foram com o meio pra casa aquele dia. Minha esposa tava comigo esses dias viajando. Agora é esposa, gurizada. Agora é um homem casado. Hã? Vai. Você acha que ele tá com essa pressa toda de voltar pra casa por causa do quê? Casado há um mês e meio. Esposa novinha. Apagou o Luiz, sorriu, mandioca no bombril. Ah, você tá doido, motorista. A hora que é pra voltar pra casa até o cheiro não tem mais potência. A pegada é diferente. A pegada é diferente. Chega a dar um beijo na cremosa, né? Ó o JC ali, ó. Tão vindo junto. Eu parei de fazer um disco de Itacobre, falei pra trás que eu me esqueci, tava vencido. Eu venci essa viada da noite. Eles vão trocar, né? Senão se os guarda pegam, já viu. Vamo indo aí, meus jovens. Vamo indo aí. Passei no Barra Velha aqui, meus jovens. Cheguei no Araquari já já. Já vou dar uma paradinha. 201 km já rodado. Dá uma paradinha, então confere nos pneus. Pegar uma agulha gelada. Chegar as canelinhas de sabiá e tudo de bom. Tá subindo aí. Vamo quebamos. Vim a prozear no Rádio PX ali, ó. Com o escrito do meu lado de Braço do Norte. Prazer pela proze aí, viu, meu jovem? E aí nós se encontrou quando eu fui uma vez lá... Com o Sapecado lá. Hoje a gente já se encontrou também, ó. Eu fui descarregar o Xiru lá, uma máquina. Tudo e a gente voou aí, ó. Caiu agora pro 9 eixo. Tava de truque. Agora saiu pro 9 eixo. Tava no Bicaçamba aí, ó. É isso aí. Deus abençoe aí, meu jovem. Que dê tudo certo. A fábrica tá bem amitada aí, ó. Esquerda nossa. Chegando na serra, gurizada. Dói o trânsito. Agora são 3 e 41 da manhã. E olha o trânsito. Pra frente e pra trás de carreta que não cabe mais. Mas vamos conseguir passar de boa, se Deus quiser. Acelerando, gurizada. Tanta cera começa a pegar. Daí já é esse horário, já. Já começa a pegar. Já já tá de dia, já. E o pau pega de novo. Aí a hora que dá umas 8, 9 da manhã, o sol não me pega, hein. Meu Jesus. A gente tem que lavar a cara umas 3 aí no bora. Ó, tá um burro. Bora de novo. Pai, é até difícil de acreditar, né. 4 horas da manhã, uma fila dessa de caminhão pra subir a serra, ó. Tu é doido. Os caras falando na rádio. Ai. Eu vim acelerando, acelerando. Os caras te dançaram. Ai, ai. Se bestinha parado pra dormir, né. Já que ia ficar aqui parado mesmo. É, meus jovens. Amanheceu o dia e nós estamos aqui na serra. Não andemos nenhum quilômetro direito. De lá pra cá. Tu é louco, cara. Tanta correria pra nada. Deixa eu botar aqui pra carregar esse trem aqui. Que eu acho que é o Nucacuí que vai dar certo. É a minha carga do celular. Liberou, gurizada. Liberou. Liberou o trem. 3 horas e 10 minutos. Mais ou menos, né. Levou pra subir o... O da nossa velhinha ali. Tu é maluco. Agora desce eu tava a ponta grossa já. Meu chapéu. É, vamos ver agora. Dar uma ligadinha na empresa lá daqui a pouco, né. Fazer aquela cara de cachorro de cada mudança. Perguntar até que hora recebe. Que eu fico preso no congestionamento. Que tal e coisa. Sabe como é, né. Depois eu gravo pra fora com vocês aí. O caminhão tá cruzando. Agora tá meia as prensas aqui. Não tá dando tempo para. Nem para pra mijar parei hoje. Cê é doido. Tudo isso vai ficar ali na fila. Daí na fila ali. Como é que vai mijar na fila? Aí é faita de educação, né. Então tamo aqui segurando a lixiga. Passar o transtorno aí do Curitiba aí. Se Deus quiser, nós vamos pegar trânsito. E aí nós paramos um postinho ali pra dianteira. Pra tirar a água do joelho. Que tá apertando já. Parece que eu tô tendo cólicas menstruais já. Cê tá maluco. Agora é com chuva pra ficar mais divertido. Ó chuvinha agora, por aí. Tá. Vou botar marcha. A gente aqui o cheiro também tá marcha. Então. Olha até que nem. E a parte assim ainda ficou que está simples essa estrada aqui, ó. Um pouquinho de partuba do Curitiba. Tá esburacando tudo sem avenagem. E aí pro animador. Aí é assim, né. Pau, meu joelho. Daqui a pouco nós estamos por lá. Tem umas... Três aorinhas e meia. Mas a tarde do atuado aqui. Três aorinhas e meia, né. Tamo nosso. Se Deus quiser. Tá uma cortadinha na curva aqui. Falando roscando a rabeta dele. Aqui não é médio. Dois dias de cada retrovisor. E passa. Depois de alguns... Muitos e muitos KM, gurizada. Estamos chegando. Agora são quatro da tarde. Ainda dá um horáriozinho comercial, né. Vamos ver se a turma tá animada ali pra empilhar valete. Já almoço pra vocês ali. Estamos chegando lá na cidade de Jaguapitã. Ó um pé de branco fazendo cagada. Como sempre. Cheguemos, gurizada. Não é que valeu a pena o nosso esforço. Eu nem mostrei o caminhão pra fora. Por fora pra vocês até agora, né. Eu vou virar a câmera aqui. Vamos chamar eu pra descarregar, cara. Olha que eu cheguei quatro e meia da tarde, hein. Quando a empresa é boa, é boa mesmo. Tem pátio, sala pra motorista, tem tudo. Eu vou... Deixa eu só virar a câmera aqui. Eu vou gravar rapidinho. Que a moça disse que já me liga. Eu já tava pondo umas calçadinhas aqui. Botar o ZPI pra nós entrar. Aí, gurizada, bichão. Parece uma carguinha boa de carregar, cara. Firme. Dura pra caramba. Sacaria paletizada. O nome desse produto aí é Metabisulfito. O que é Metabisulfito, eu não sei não. Falar a verdade pra vocês. Mas é esse produto aí. Vamos se ajeitar aqui pra nós correr, descarregar o bicho. Cara de alegria do motorista, gurizada. Que a noite valeu a pena, pelo menos. Pelo menos a noitada valeu a pena. Hoje vai ser um tombo só no sofá, hein. Sofá não tem sofá? Então vai ter que ser na cama mesmo. Agora vamos pra casa. Daqui em casa eu tô 80km mais ou menos. Dormi no ar-condicionado. Quero estalear ar-condicionado. Bem gostoso. Comeu a comidinha da esposa. Tô de bão. Amanhã é outro dia, meus jovens. Amanhã é outro dia. Amanhã eu quero mexer umas coisinhas no Chiru. Acho que eu vou botar dois pneus. Mexer uma coisinha ou outra. Queria mexer com polícia e bicho, mas... Vamos ver como é que vai ser o final de semana de sol aí. Se vai dar bão. É isso aí, meus queridos. Agora vamos catar rumo. A canseira até passa um pouco do corpo. O cara tá agitado ali, mexendo com lona e tal. Só que daí agora, a hora que pegar a BR de novo, bate um tristezão, meu amigo. Um sonheiro, você tá doido. É, meu jovem. Chega mais o fim de mais uma viajada. Mais um vídeo por aqui. Corredinha da noite. Valeu a pena, pelo menos. Conseguimos descarregar. Mesmo com o super atraso que eu cheguei na empresa ali. Eu imaginei que ia chegar por volta de uma da tarde. Mais ou menos cheguei quatro e meia, pra vocês terem ideia. Mas a empresa ali é bem bacana. Os caras descarregou, na boa. Compromisso cumprido. Valeu a pena. Cheguei um dia antes em casa. Mesmo despesa de estrada. Ficar em casa mais um dia pra dar uma descansada. Porque segunda-feira, hoje é sabadão, ó. Tô correndo ali montar dois pneus novos no Chiru. E dar uma engraxada no bicho, dar um grauzinho. Pra ficar no trinque. E segunda-feira é carregamento confirmado novamente, pessoal. Carregamento confirmado já pra segunda e já pra terça também. Bora que bora. Aproveitar que pegou uma fase boa de viagem aí. E dá-lhe nele. Dá-lhe pra não recebê-lhe. Um abraço de sempre, meus jovens. Vai deixando aquele like, aquela participação aqui desse canal. Que é muito importante. Se você quiser comprar pensas e acessórios. Raulacessorios.com.br Primeiro link aqui na descrição desse belo vídeo. Nosso site de acessórios. Ontem já saiu uma porrada de encomenda, hein? Nossa, onde fui eu que fui levar nos Correios? Tive que dar três viagens de vizinha. O Correio não foi buscar. Às vezes eles passam a buscar ali. Às vezes a gente tem que levar lá. Ontem eu tive que levar três viagens carregadas de marítima. De buzininha com compressor e coisa errada. Você tá doido. Um beijo, um abraço. Outro vídeo nós estamos aí de volta. Aí deixando a sua participação. Até o próximo. Fui.